Aproveitar o nosso líder, USEN, há três meses, mais ou menos, fizemos um pedido de informação a respeito da 277, da manutenção e a conservação daquelas estradas, e até hoje nós não recebemos essa informação. E como é do teu conhecimento, todo dia é um desastre viajar por aquilo ali. O secretário diz que não é responsabilidade dele. Então, de quem é a responsabilidade, como está, é um desrespeito não só ao povo do Paraná, mas a todos que passam por ali todos os dias, numa pista dupla que está intrafegável.